Você sabia que com 140 mil você pode realizar o seu sonho? Vem com Daniel Martini, corretor de imóveis, que nós realizamos ele para você. Cada apartamento conta com cozinha, área de serviço integrada, sala de jantar, sala de estar, dois dormitórios, banheiro, um box e sacada com churrasqueira. O que é o Lagoa TV? A partir de agora mais um programa, mais um show de bandas começando aqui pela sua Lagoa TV, pelo Facebook. E para você que está em casa nos acompanhando, a gente já vai pedindo para você compartilhar essa live. A gente hoje com muito carinho, ao vivo para você, traz uma gurizada que entende de música. A gurizada que está com sede de cantar para vocês. Essa gurizada aí que vem se destacando aqui em Lagoa Vermelha. A gente está falando da galera sertaneja. O pessoal já está aqui com a gente e a partir de agora, então você pode mandar o seu recado, pode participar com a gente. Vai curtindo, vai comentando, vai dando o seu like lá no nosso Facebook, especialmente onde você vai poder participar. Com muito carinho, recebendo a sagurizada. E aí, tio Gels, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Daniel? Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Então tá beleza, com a gente por aqui também o meu amigo David Silva, o nosso gaiteiro Everton Mendes e também o nosso violeiro Darley Alvax. Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Grande menino. É o seguinte, hein? Já tem gente participando por aqui, já tem gente mandando o seu alô, o seu recado. Já tem gente querendo ouvir vocês. Qual vai ser a primeira? Vamos meter uma moda então, né? Com certeza. Então, vamos embora. Vamos embora, por acaso. Vamos embora, gente. A galera sertaneja ao vivo pra vocês. O que por acaso te encontrei? Meu vontade, mas eu segurei o desejo de beijar a sua boca. Te vendo ali na minha frente, tão amiga, tão doce e atraente. Tão o mesmo perfume, a mesma roupa. Meu Deus, como eu pude beber. Alguém especial como você. Se eu pudesse voltar no tempo agora, eu mudaria o rumo dessa história, pra ter você de novo aqui comigo. Querer você de volta é fantasia, te vejo mais distante a cada dia, esquecer nosso amor, eu não consigo. Viver sem o seu amor, eu não consigo. Vamos embora. Vamos arrastar o sofá de casa, hein, Daniel? Bora. Tomar aquela gelada e dançar aquela moda boa. Vamos embora. Se eu pudesse voltar no tempo agora, eu mudaria o rumo dessa história. Pra ter você de novo aqui comigo. Querer você de volta é fantasia, te vejo mais distante a cada dia, esquecer nosso amor, eu não consigo. Viver sem o seu amor, eu não consigo. Viver sem o seu amor, eu não consigo. Chegando mais sucesso, gente! Corre de amor! Já que mandou me preparar, manda vir mais uma que hoje eu vou pagar. Eu sei que essa conversa pode demorar, pode desabafar. Amigo, eu amo essa mulher, e a cada gole de cerveja a tristeza cresce. Em vez de acabar, a sede só aumenta, e a dona quer passar. Não era pra ser assim, porque eu te avisei, pra não se entregar. Sem ela te deixou, sem nenhuma explicação, já alertei. Não sei se eu me levanto, amigo, ou me matou de vez. Não deixe essa tristeza te contaminar, as lágrimas são minhas, dividir não dá. Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem. Você sabe me ouvir como ninguém. Sei que eu não posso te tirar a dor, mas posso aliviar, te faz esse favor. Pode mandar mais uma e põe na minha conta. Eu vou lindar contigo, se forre de amor. Tá lindo, gente, vamos simbora. É galera sertaneja, ao vivo pra vocês, hein. Não era pra ser assim, porque eu te avisei, pra não se entregar. Se ela te deixou, sem nenhuma explicação, já alertei. Não sei se eu me levanto, amigo, ou me matou de vez. Não deixe essa tristeza te contaminar, as lágrimas são minhas, dividir não dá. Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem. Você sabe me ouvir como ninguém. Sei que eu não posso te tirar a dor, mas posso aliviar, te faz esse favor. Pode mandar mais uma e põe na minha conta. Eu vou lindar contigo, se forre de amor. Não deixe essa tristeza te contaminar, as lágrimas são minhas, dividir não dá. Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem. Você sabe me ouvir como ninguém. Sei que eu não posso te tirar a dor, mas posso aliviar, te faz esse favor. Pode mandar mais uma e põe na minha conta. Eu vou lindar contigo, se forre de amor. Foi na minha pele, foi eu que senti. Era pra ser o melhor casamento do mundo. E no time bonito, explique esse roxo, os cabelos molhados. Eu reconheci o carro do safado. Abandonou ele pra ficar comigo. Agora sou eu que tô sendo traído. Do luxo pro lixo, da casa pra rua. Do uísque pra pinga, pra vida noturna. Cheirando a cerveja, o cigarro volante. Dos cornos anônimos mais integrantes. Do luxo pro lixo, voltou pro passado. Tá trocando o sujo pelo mal lavado. Amor mal resolvido, o lixo não dá pecado. Vamos simbora! Galera sertaneja ao vivo pra vocês. Show! Foi na minha pele, foi eu que senti. Era pra ser o melhor casamento do mundo. E no dia bonito, explique esse roxo, os cabelos molhados. Eu reconheci o carro do safado. Abandonou ele pra ficar comigo. Agora sou eu que tô sendo traído. Oh, como eu fiquei. Do luxo pro lixo, da casa pra rua. Do uísque pra pinga, pra vida noturna. Cheirando a cerveja, o cigarro volante. Dos cornos anônimos mais integrantes. Do luxo pro lixo, voltou pro passado. Tá trocando o sujo pelo mal lavado. Amor mal resolvido. Coleciona pecado. Oh, moda boa! Que maravilha! Começamos e começamos bem, hein? Nosso show de bandas. Um baita bloco pra você que está em casa. Pra você que está no conforto do seu lar. Nos assistindo. Nos acompanhamos. Já passamos de 100 pessoas aí. Já nos assistindo ao vivo nesse momento. E a gente só tem a agradecer a todos vocês. E a gente pede, né? Pra você compartilhar. Pra você também dar o seu like aí. E comentar. A música que você quer ouvir. Seja ela sertaneja. Rola? Com certeza. Bandinha rola? Com certeza. Gaúcha rola? Com certeza. E um forrozinho rola ou não rola? Tem as mais caras também. E tem as mais caras? E tem as mais caras. As mais pedidas. Então tá bom grandão. Tá bom grandão então. Você vai deixando seu recadinho aí. A gente está pelo Facebook da Lagoa TV. Lembrando que esse programa, né? Depois você vai poder aí assistir lá no canal no YouTube. Depois você vai poder aí assistir quantas vezes você quiser no nosso site. LagoaTV.com.br Você entra na pesquisa lá. Show de bandas. Procura pela data. E aí você, claro, pode assistir quantas vezes você quiser. A gente já vai mandando um abraço especial aqui. Porque tem bastante gente mandando recado. Deixando seu comentário. Participando com a gente. Quero mandar um alô especial pra Caxias do Sul. Alô Caxias. Alô Serra Gaúcha. O pessoal que está nos assistindo por lá. Acompanhando a gente. Em especial a família Rodrigues. Eu quero mandar um alô pro Paulo Rodrigues. E pra todo o pessoal também que estão descansando. Estão de férias. E estão nos acompanhando por aí também. Um bom descanso. Viu Paulinho? Pra você e pra todo o pessoal aí em Caxias do Sul. O pessoal pediu uma aí pra recordar. E a gente daqui um pouquinho. Esse pessoal vai trazer pra vocês sucesso de bandas aí das antigas. Recordando os atuais. Recordando aí San Marino. Recordando terceira dimensão. As sagorizadas são feras, né? Essa gurizada entende de música aí. Vamos pra mais um bloco. Meu amigo Daniel. Essa música. Tenho certeza que você conhece. E todo o pessoal que está assistindo também conhece. É bem conhecida. Bem conhecida. Meu carteiro. Só dá ou faz aquele comecinho lá pra mim. Quero ver. Matando ao pé do braseiro. Essa eu já conto pauses e anedota. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota. E pra cantar o Brasil inteiro. Sair da onde? Do fundo. Do do agro. Vamos embora, meu gaiteiro. Vamos embora no fundo da grota com a galera sertaneja ao virilho. Fui criado na campanha em um rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim. Pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado dormindo pelos galpão. É todo um fogo de chão. Com os cabelos em fumaçado. Quando o roco estrelado da uva. A quinta chaleira já quase no clare o dia. Meu pingo de arreio. Ele chá de estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirado. E escuta o grito dos ouro. E lá no piquete relemixa no todinho. Na boca da noite me aparece um sorrinho. E me já perto de casa pra te cagar com a cachorrada. Vamos embora. Esse meu garqueiro saiu do fundo da grota. É meu garqueiro. Numa cama de pelego. Me acordo de madrugada. Escuto uma mão pelada. Aguando no banho a tal. Eu me criei chucro e bagual. Honrando o sistema antigo. Comendo feijão mexido. Com pouca graça e sem sal. Quando o rouco estela da uva. A quinta chaleira já quase no clare o dia. Meu pingo de arreio. Ele chá de estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirado. E escuta o grito dos ouro. E lá no piquete relemixa no todinho. Na boca da noite me aparece um sorrinho. E me já perto de casa pra te cagar com a cachorrada. Oh, moda boa. Oh, meu garqueiro, velho. Vamos embora que essa moda é muito boa. Não sobra, minha sina, velho. Pessoal que tá em casa, quem quiser dançar, fica à vontade. Só arrastar o sofá pro lado, tomar aquela gelada e vamos embora com a galera sertaneja. Trabalho semana inteira numa xanga que arrumei. Pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei. Mas não importa quanto gasto, sou feliz. E na semana que vem, faço de novo o que eu fiz. Sou meio louco, bagaceiro, bebo pouco e ninguém vai me segurar. Não quero, trago de graça, se bober, eu quebro até as pastinhas do chorar. Sou meio louco, bagaceiro, bebo pouco e ninguém vai me segurar. Não quero, trago de graça, se bober, eu quebro até as pastinhas do chorar. Não chora, minha sina, velha. Não chora, desculpe se eu desfalei com as minhas esporas. Não chora, minha sina, velha. Não chora, me laço tua cabeça no meu ombro. E esse bagual velho te consola. Vamos embora! Sou meio louco, bagaceiro, bebo pouco e ninguém vai me segurar. Não quero, trago de graça, se bober, eu quebro até as pastinhas do chorar. Sou meio louco, bagaceiro, bebo pouco e ninguém vai me segurar. Não quero, trago de graça, se bober, eu quebro até as pastinhas do chorar. Não chora, minha sina, velha. Não chora, me desculpe se eu desfalei com as minhas esporas. Não chora, minha sina, velha. Não chora, encosta a cabeça no meu ombro. E esse bagual velho te consola. Vamos embora! Não tranca o velho fandangueiro. Tamo de volta no tranco o velho fandangueiro. Na sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. Tamo de volta no tranco o velho fandangueiro. E a sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. Ele que tem pegada na vaneira. Não temo preguiça, botemo pra quebrar. E vamos firme no tranco monarca. Batendo na barca até o dia aclarar. Nosso ideal é ver a sala cheia. E a alma incendeia, levantado de tocar. Cada sorriso estampado no rosto. É aí que a gaita véia se abre com gosto. Vamos metendo ficha. Tamo de volta no tranco o velho fandangueiro. E a sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. Vamos simbora! Já dá pra tomar uma ou não? Tamo de volta no tranco o velho fandangueiro. E a sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. Tamo de volta no tranco o velho fandangueiro. E a sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. Nele que tem pegada na vaneira. Não temos preguiça, botemos pra quebrar. E vamos firme no tranco o monarca. Batendo na barca até o dia clarear. Nosso ideal é ver a sala cheia. Calma, incendeia, devontado de tocar. Cada sorriso estampado no rosto. É aí que a gaitareia se abre com gosto. Vamos metendo ficha. Vamos de volta no tranco o velho fandangueiro. E a sala lotada que nem formigueiro. Nos quatro cantos da sala levanta a porvadeira. E o povo animado dançando a vaneira. Vamos embora com a caminhonete branca. Não posso esquecer o ronco maldito. Da caminhonete branca que eu nem vi chegar. Vendendo a cachorrada festejando a volta. Em qualquer fim de tarde sem me avisar. Com o coração ferido, tanto ágil de esporas. Cercado de lembrança de rédeas no chão. Aqui nessa campanha tudo é saudade. O pião foi domado pela tal de paixão. Vou vender a fazenda, não quero mais saber. Volto a parar bem longe pra outro país. Eu vou vender meu gado até os carvalos. E não posso ter os masquinhos, eu sempre quis. Um pé de penheiro que escreveu meu nome. Eu mandei para o bar e fiz uma fogueira. As chamas se propagam, mas a dor não passa. Enxergo o seu rosto em meio a fumaça. Lembranças que ficaram da última vez. Minha mão ainda fez eu acreditar. A caminhonete branca concluiu um mataburro. Pra se perder no mundo e nunca mais voltar. Show! Show! Show, gente! Está aí pra você, agorizado. Essa é a galera sertaneja. Pra você que está nos acompanhando. Pra você que está em casa. Pra você que está nos assistindo no conforto do seu lado. E é o seguinte, a gente quer mandar um abração aqui pra galera. Que vão participando com a gente por aqui. Quero mandar um alô pra Daiane Barreto. Quero mandar um abraço aqui pra Maria de Lourdes do Rosário. Quero mandar um abraço pra Caxias do Sul. Tem por aqui também o Osmar Machado. Está nos acompanhando. Um abraço especial aí pra Serra Gaúcha. O William Oliveira também está com a gente assistindo. Participando por aqui, meu. Muito obrigado, viu? Obrigado aqui também pro Joel Barreto. Joel Barreto. Conhece o Joel Barreto? Oh, minha parente. Meu parente lá de Santa Catarina. Olha aí, rapaz. De longe, viu? Joel e Pamela Barreto. Um abraço pra esse povo aí. Marcelo Boaventura também acompanhando a gente, né, Rotinho? É isso aí. É o pessoal participando com a nossa programação. Nosso amigo Marcelo Boaventura também. Seguinte, vamos aproveitar e vamos compartilhar aí. Pode ser? Com certeza, vamos compartilhar. Então, enquanto a segurizada pega o celular aí, vai compartilhando a nossa live. Todo mundo vai compartilhando. Eu quero lembrar pra você que a gente está no ar. O nosso show de banda é sempre com a gentileza. O patrocínio de Daniel Martini, corretor de imóveis. Daniel Martini, profissional que trabalha no nosso município, aqui em Lagoa Vermelha. E você que está nos acompanhando, está nos assistindo, quer investir em Lagoa Vermelha? Então, você entra em contato com o Daniel Martini. Tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. Pra você que está pensando aí em construir, em ter o seu apartamento, a sua chacra, a sua sala comercial, o seu campo, lavoura, enfim. Você, o sonho da casa própria, Daniel Martini, corretor de imóveis, no centro da cidade, na Protásio Alves, abaixo da Caixa Econômica Federal. É na esquina. Não tem como você não encontrar Daniel Martini. Chega ali e você vai ser muito bem atendido. Você vai realizar, sim, o teu sonho da casa própria. Um abraço especial pro Dani e pra toda a família Martini que estão nos assistindo nessa noite. Tem mais gente, hein? Tem a Juliane, tem o Júnior Lovisão, a Joselira, a Sônia Bittencourt, a Lore Barreto, Ivan Rodrigues, José Barbosa. Um abraço especial pra esse pessoal aí que estão nos acompanhando. São inúmeras mensagens que vão chegando. E a gente, assim que der, a gente vai mandando recado, mandando alô pra todos vocês que estão aí do outro lado da telinha nos acompanhando. Quero mandar um alô aqui também pro Darcílio Borchait, pessoal aí de Santa Catarina, que também estão nos acompanhando, acompanhando o nosso show de bandas especial aí de todas as quintas-feiras. Próxima semana a gente vai estar com a banda Embalos. Banda Embalos, próxima quinta-feira, A gente vai estar aí com o nosso amigo Alisson Oliveira, o nosso amigo Edegar e todo o pessoal da banda Embalos. A gente vai estar fazendo uma super live. É o nosso show de bandas nesse período de pandemia. A gente vai estar junto com você, matando um pouquinho da saudade do bailão, né? Matando um pouquinho da saudade aí das músicas de baile, de você dançar, de você se apaixonar ainda mais. Tá certo, gurizada? Show! Compartilhado aí, tem recados? Tem bastante recadinho aqui, gente. Então, por favor. Tem bastante recadinho aqui. Diga lá, você também. Manda um abraço pro pessoal de Machadinho, né, David? Machadinho, Moliterno. Olha aí. Estão assistindo a live aí. Fã clube da galera sertanez. Com certeza. Tô ligado. Meu gaiteiro, vamos meter um forrozinho? Forrode, homem do céu! O povo quer ouvir vocês. Ô, moda boa! Pra sempre, seu homem! Olha o nosso amor valeu, quando a gente fez, a primeira vez. Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, paixão sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor quando vi você, no ar em meus braços. Não consigo esquecer, essa emoção. De uma vez, vem me entregar, seu coração. Da paz, eu não sei fugir, meu amor. Vê se não some. Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem. Ô, moda boa! Vamos compartilhar o live aí, gente! Olha o nosso amor valeu, quando a gente fez, a primeira vez. Foi lindo como aconteceu, desejo de verdade, paixão sem maldade. Quando dei por mim, eu estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor, quando vi você, no ar em meus braços. Não consigo esquecer, essa emoção. De uma vez, vem me entregar, seu coração. Da paz, eu não sei fugir. Meu amor, vê se não some. Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher, pra ser sempre seu homem. Se ela não quer mais saber de você. Sai dessa coração, tente me entender. É melhor assim, se ela não quer mais saber de você. O resto tanto faz. Sai dessa coração, foi bem melhor assim. Procura entender, se ela não te quis. Múltiplos e razões, amores e paixões. Vão e vêm, como todas as estações. Se ela não quer mais saber de você. Sai dessa coração, tente me entender. É melhor assim, se ela não quer mais saber de você. O resto tanto faz. Sai dessa coração, foi bem melhor assim. Procura entender, se ela não te quis. Múltiplos e razões, amores e paixões. Vão e vêm, como todas as estações. Mil motivos tinha, pra não te deixar. Prometemos, para sempre se amar. Sair dessa coração, foi bem melhor assim. Procura entender, se ela não te quis. Múltiplos e razões, amores e paixões. Vão e vêm, como todas as estações. Vão e vêm, como todas as estações. Fica amor, alemão do forró, ao vivo. Múltiplos e razões, amores e paixões. Fica amor, por favor, não dejava. Fica junto, que contigo me amago. Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai. Só não é bom, quando você diz que vai embora. Vem, vai lá, vem dançar, solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te encher de beijos. Só não é bom, quando você diz que vai embora. Fica amor. Fica amor, por favor, não dejava. 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 Abraçar, te encher de beijos. Só não é bom, quando você diz que vai embora. Fica amor. Vamos compartilhar a live, hein, gente. Um abraço pro amigo Rogério. Tamo junto, meu parceiro. Só pelo bailão. Pode ir embora. Um abraço pro nosso amigo Tiririca, de Saranduva. Tamo junto. Procurei em outros braços, sente seu calor. Procurei em outras bocas, sente seu sabor. Procurei em outro corpo, o perfume seu. Mas meu coração, não te esqueceu. Amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder. Tá marcado em mim, não sai do pensamento que nem tô me enlouquecer. Agora! Pode ir embora. Deixe as lembranças que restaram de nós dois. E a qualquer hora. Vai se arrepender e a saudade vem depois. Não adianta. Segue o seu caminho sem lembrar que um dia eu fui. O amor da sua vida. E vai, fecha a porta. Faz como se tudo não passa, se de ilusão. Me ignora. Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão. Esquece tudo. Prometo não chorar e nem tentar te convencer. Que um dia vem você. O amor é assim, chega de repente e faz a gente se perder. Tá marcado em mim, não sai do pensamento querendo me enlouquecer. Pode ir embora. Deixe as lembranças que restaram de nós dois. E a qualquer hora. Vai se arrepender e a saudade vem depois. Não adianta. Segue o seu caminho sem lembrar que um dia eu fui. O amor da sua vida. E vai, fecha a porta. Faz como se tudo não passasse de ilusão. Me ignora. Destrói o sentimento e vai atrás de outra paixão. Esquece tudo. Prometo não chorar e nem tentar te convencer. Que um dia amei você. Oh, moda boa. Que beleza. Pra você nos assistindo, essa é a galera sertaneja. Oh, Darley. Fala, meu amigo. Tudo certo? Tranquilão. Tem abraço pra mandar pra galera? Toda a minha família que tá em casa assistindo aí a nossa live aí. Agradecer a oportunidade aí. Nos tá dando aí de mostrar um pouco do nosso trabalho, hein. Claro, com certeza. Abração pra minha esposa, pro meu filho que tá assistindo lá em casa, minha mãe. Show de bola. Tá tocando em alguma banda agora? Tô tocando, sim. Tá na Estrela? Isso, na Estrela do Mar. Estrela do Mar. Você e o Django? Isso. O Django Guita e você e baixo. Isso aí. Show de bola. Família é o Vaxa, é a família de músicos, né. Tem o Ney. Tem. E o Léo, não? O Léo não. Foi o único que... O único que deu pra trás. Meu Deus do céu. São Patrinho, né. Temos o Everton. O tio Everton tá no Dallas? Isso aí. Show. Não, não, não. É isso aí. Não, não. Fala ali, fala ali. Boa noite, tio Everton. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Na verdade, o pessoal que tá assistindo a gente aí, ó. O tio Everton é boa na gaita, mas pra na prosa o homem fica meio encabulado. Tudo 100%? Tudo certo, Dunel. Tudo belezinha? Quer mandar um abraço aí pra minha família e meus amigos que estão assistindo. Show de bola. E tamo aí de novo, valeu pelo convite de novo. Você é da casa, irmão. Você é da casa. E o Dallas? O Dallas, cara, nós tamo aí esperando voltar os bailão, né. Show de bola. Se Deus quiser, logo agora libera. Enquanto isso, o moço vai ensaiando, vai fazendo uns frios, vai fazendo com a galera. Os barzinhos, com os piais aí também, vamos. Beleza, pô. E o David? Boa noite, os ouvintes. Boa noite, Daniel. Quero mandar um alô pro pessoal do Poster. Se eu não mandar um alô, o pessoal vai ficar louco comigo. Certo. Minha mãe, a dona Jussara, minha irmã, meu cunhado, estão assistindo nós, meus amigos. Certo. Isso aí, obrigado pelo convite mais uma vez. E a sonha, sonha? As fãs estão por aí. Foi da minha luta, parece, umas 4, 5, 6. Vai pra soga. Deus o livre. Pessoal do Poster aí, tamo junto. Um abraço pra galera do Poster, né. E o tio Gelso? Tamo aí mais uma vez, 100%, né. Você também é da casa, né, gente. Você é da casa, você é da casa, você é da casa. É o seguinte, hein, vamos mandar um abraço aqui pra minha comadre Débora, nosso compadre Léo, pessoal que estão nos acompanhando em casa, pessoal que estão assistindo com a gente, muito obrigado. A Maria Judinir, um abraço pra Rita de Cássia Camargo. Manda um alô aí pro Robert Lay e pra família. O pessoal tá pedindo a música do Manoli Macadela Bahia. Andresa Piva, manda um abraço pra Caxias do Sul. Nádia Piva está ligada. Pessoal pedindo São Marino. Abraço pra Neura Teixeira. Enfim, esse pessoal aí que vão participando, são algumas das mensagens que vão chegando e a gente já vai mandando o recado pra você, mandando um abraço pra você que está nos acompanhando. Você é empresário, você que está nos assistindo nesse momento e quer investir, ter a sua empresa, a gente tem todo um trabalho de mídia feita especialmente pra você que quer divulgar aqui na Lagoa TV. Entre em contato com a gente. Operadora 54 99998 5449. Você entra em contato com a gente e a gente vai oferecer pra você o melhor pacote. Não importa o tamanho da sua empresa. O importante é você anunciar aqui na Lagoa TV. Faça como Daniel Martini, corretor de imóveis, vendendo casas, alugando imóveis, campo, lavoura, apartamentos, salas comerciais, enfim, investiu na Lagoa TV e já está colhendo os frutos. Um abraço, Daniel Martini e pra todo o pessoal que estão trabalhando incansavelmente pra trazer mais alegria, pra realizar sonhos aqui em Lagoa Vermelha. Faça você também o mesmo. Você quer investir com a gente? Gente, a gente tem vários pacotes que vai se encaixar no seu orçamento. Repetindo o telefone. 99998 5449, gurizada. Vamos com mais um bloco e na sequência a gente vai divulgar Instagram, divulgar agenda, divulgar telefones pra contato. Beleza, vamos fazer. Agora chegou a hoje, dá umas mais caras, né? Já, mas pode ser. Pode ser? Pode, porque o pessoal em casa já tomou umas duas, três e o pessoal já ficou meio que apaixonado e o pessoal já quer ouvir aquelas que custam um dezinho mais caro e não é sempre que você ouve, é só aqui no Show de Bandas com a Galera Sertaninha. Vambora, gurizada. Não se afroche. Lá. Lá. Essa moda, gente do céu. Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Amigo de alguém Amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Oh, moda boa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda Fica na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Aquelas certeira Aquelas mais caras ainda Puxe Dá pra puxar, né? Essa aí é top Eita, moda boa Meu amigo Darlene Essa aí é se agarrar Nos pilar da rodoviária, né? Oh, meu amigo Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei Saudade Belendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Oh, moda boa Um abraço pra todo o pessoal Que tá assistindo a live, hein, gente Muito obrigado E vamos compartilhar Essa live, hein, gente Tá bom? Tamo junto Abraço pra minha amiga Luciana Beijo Você me pede Na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Oh, gente Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Nossa, nossa amiga Jocely Dutra Ainda ontem Chorei de saudade Alô, Tiririca Saranduva Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Mais um apaixonado Meu gaitelo Oh, moda boa Essa é de rachar o paletó Boa noite Cadê a cachaça, Daniel? Quando a gente ama Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Dá a impressão Que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste O pedacinho Dela que existe O fio de cabelo No meu cor Lembrei De tudo entre nós O amor bebido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve gruntado Em nosso suor Oh, moda boa Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Dá a impressão Que ela Vem a se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste O pedacinho Dela que existe O fio de cabelo No meu paletón Lembrei De tudo entre nós O amor bebido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve gruntado Em nosso suor Maravilha Já deu pra destampar Umas duas, três Deu, né? Com certeza Ou mais Ou mais Dependendo a cera do peão Deu pra gurizada Dar uma hidratada Tudo certo? Agora sim Grande Darlene Aí se achando Com o microfone Meu amigo Gelson Agenda da Galera Sertaneja Com certeza Agenda da Galera Sertaneja Graças a Deus Está muito boa A gente tem que agradecer Primeiramente a Deus Amanhã a gente vai tocar No Tavernas Pub A partir das Nove e meia da noite No Tavernas Pub A gente vai estar fazendo A festa por lá E sábado A gente vai estar aqui No centro No Sepulhens A partir das dez horas da noite Fazendo o melhor Do sertanejo Para a galera lá Com certeza Todo mundo está convidado Galera Para o pessoal Que está nos assistindo De outras cidades Vão também Com certeza Então gente Tem toda a estrutura Para meio por aí Vocês verem Com certeza Com certeza Tá beleza Próximo final de semana Já é carnaval Já tem data Carnaval A gente vai tocar A gente vai tocar Doze Sexta Treze Sábado Quatorze A gente tem fechado Na Lapietá Pizzaria Para a gente tocar O carnaval ali Acho que é véspera E carnaval Dia treze Treze Domingo Domingo Não Sábado Sábado Treze É sábado Dia treze A gente está fechado Para tocar lá também Vamos fazer uma festa Muito bacana Lapietá Pizzaria Com certeza Certo Para a galera Que quer contratar vocês Que quer levar vocês Lá para aquela Para o jantar Para o pub Para o barzinho Para o posto de combustível Enfim Com certeza O fone é o 54999391802 Vamos repetir 54999391802 Esse é o fone Para contratar a gente Daí Ou no Instagram Chama lá Chama nós lá Gelson Rodrigues Batera Isso aí Só chamar nós lá Que não tem pra louco Show de bola Para você que está Nos acompanhando então Curizada aí A galera sertaneja Todos os ritmos Com certeza Todos os ritmos Variado Vai bem variado A gente faz o máximo Para agradar o povo Com certeza Com certeza O pessoal aí Que está sempre se dedicando Sempre tirando aquele tempo Para ensaiar Para buscar Para tirar as músicas aí E para animar você Que está nos acompanhando A gente vai agradecendo E para você que está Assistindo a gente Manda o seu recado aí Porque você manda o seu alô aí Pessoal E a gente tem o nosso Retorno de vídeo aqui E aí o pessoal já vai Já vai vendo aí A sua mensagem Então você mandou O seu alô aí Mandou o seu recado aí Já vai aparecer aqui No nosso retorno E aí você já vai poder O pessoal já vai ver E já vai mandar O recadinho para você Vai mandar o alô Para vocês aí Talquei Tem mais música Vamos fazer umas modas Sertanejas Das mais novas Para a galera Com certeza Será que vai ter Hugo e Guilherme Nesse repertório Ah mas vai Vai ter com certeza Marca o Mac não Vai compartilhando aí galera É a galera Sertaneja ao vivo No nosso show De bandas Vamos embora Meu gaiteiro Alô Ei Amor Essa moda é boa A gente Já não tá mais Juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade Da sua cama Quando bebo da vontade Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Eis amor Já te superei Mas quero fazer amor Dá aquela decidinha por favor Dá aquela decidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer um dia Dá aquela subidinha por favor Dá aquela subidinha por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer um dia Vamos simbó A gente Já não tá mais Juntos Acabou Acabadinho de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade Da sua cama Quando bebo da vontade Alô Alô Eis amor Já te superei Já te superei Chegando o sucesso Foi um parque Teu sorriso Teu sorriso me persegue Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais O inverno está chegando e eu assim Solitário debaixo do edredom A lareira está acesa e eu bebendo nosso vinho Tendo como companhia a tristeza Vou lembrando os nossos dias de alegria Você linda, ponta mesmo enquanto eu ia Corta a lenha para o fogo, pra depois chamar de novo Mas chamar era somente o que eu queria Subiu meu gaitê! Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Tô chorando demais Tô bebendo demais Tô saindo demais Já não volto pra casa Fico a noite acordado Estou triste demais Vamos fazer essa aí Essa moda é demais A qual que é essa aí? Coração na cama Barbaridade Pra galera acompanhando a gente Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá O vivo aí pra sair de novo Eita, moda boa Segundo Essa moda é demais, gente Na porta de uma bodega Larga daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de ouro Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba Coração na cama Gime alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba Coração na cama Gime alto e diz que ama Depois te esquece de vez Vamos simbó! Na porta de uma bodega Larga daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de ouro Jogando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atire o primeiro litrão Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba Coração na cama Gime alto e diz que ama Depois te esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo Do jeito que a gente fez Essa bandida rouba Coração na cama Gime alto e diz que ama Depois te esquece de vez Show galera Galera sertaneja ao vivo pra vocês Show Eita, moda boa meu amigo Daniel Com certeza moda boa e apaixonada O pessoal acompanha com a gente Aqui no nosso show de bandas A gente quer agradecer mais uma vez Você que está em casa Nos acompanhando Mais uma vez a você que nos dá O prazer da audiência O meu muito obrigado Você que acompanha A programação da Lagoa TV Diariamente A partir das 7 da noite Com o telejornal Depois toda a programação Que vem logo na sequência No rádio Da mesma maneira Pra você que nos ouve Todos os dias Do meio dia Às duas da tarde Pra você que no sábado O sabadão aí é sagrado Acompanhando a gente Muito obrigado também Obrigado por dar volume Obrigado por ouvir Obrigado por pedir música No nosso show de bandas Da Lagoa FM E pode ter certeza A gente recebe todos os dias Várias mensagens Ligações O pessoal A gente passa na rua O pessoal Carvalho Cadê os eventos? Olha pessoal Se estivesse qualquer possibilidade Ao nosso alcance Pode ter certeza Que a gente já teria trazido Mas infelizmente A gente não pode O espaço agora Permite até 70 pessoas Nos pubs Seguindo todas as recomendações Então você pode ir no pub Todos aqui da nossa cidade Os bares Enfim Você pode estar participando Mas o bailão Com pista lotada Pra você dançar Todos os ritmos Infelizmente Ainda não é possível O pessoal também Cobrando a gente Pedindo pra gente Com relação ao Costelaço Que foi show No ano passado No dia 8 de março Onde a gente Onde a gente teve Na associação dos motoristas Paulinho Mocelin E também o Pérola Negra Esse ano Nesse momento Devido a essa questão Da pandemia A gente não consegue fazer Já tentamos Já elaboramos protocolos Já elaboramos projetos Mas Sabe como é que é Chega lá Onde tem que O pessoal tem que dar O chamegão Bloqueia E a gente Por um lado A gente entende Por um lado A gente faz O possível E o impossível Pra alegrar vocês Então por isso Que o show de bandas Na TV é isso Por isso que a gente Traz essa gurizada Pra tocar Semana que vem Tem banda em balos A gente vai estar Ainda definindo o local A gente vai trazer A banda completa Próxima quinta-feira Pra você poder Matar a saudade Em casa Nesse novo jeito Nessa forma Virtual Até não poder Ir pro baile A gente acredita Que a vacina Está chegando Vamos deixar um pouquinho Esperamos Que a política Fique um pouco De lado E que a gente Possa voltar ao normal Com as nossas Atividades Não é mesmo? Tá louco Quase um ano parado Já vai fazer um ano Vai fazer um ano Que a gurizada Dos eventos Dos promoters Todo mundo sofre Não vá pensar Que é só uma classe Ou outra Não Todos sofrem Com certeza E a classe musical A primeira para E os últimos a voltar Exatamente Esse que é o grande problema Principalmente pro bailão Exatamente Então A gente esteve E a gente entende Por um lado Que essa situação Tem que sim Ser avaliada Levada a sério Mas Eu imagino Que é o seguinte Para a praia Para o shopping Esses locais Liberado As restrições São menos Por que será Que num Espaço maior Com um show maior Com um número maior De pessoas Porque hoje No Rio Grande do Sul O limite É 70 pessoas Então se a gente Quisesse fazer Por exemplo Num outro local A gente não pode Porque só 70 pessoas Mas e por que Num shopping Estourado de gente Com certeza Tem supermercados Aqui na Goi Eu não tenho nada Contra supermercados É apenas uma Menção que a gente faz Final de semana Sexta-feira Tem muito mais Do que 70 pessoas E não existe Uma restrição Então por que A classe Sofre Por que Que nós Que promovemos Os eventos Trazemos Organizamos E a gente Está aqui Não querendo Criar atrito Muito pelo contrário A gente quer Seguir Todas as Recomendações Porque a gente Entende que o caso Realmente é sério Então por que não Abrir espaço Em vez de 70 Por exemplo Um espaço Onde cabe Mais pessoas Por que não Dentro da capacidade Você não poder Não Mas a gente Acredita que logo Isso vai mudar Com certeza Só pedir para Deus Que logo tudo isso Termine Que a gente Possa voltar Ativa de novo Enquanto isso Tem moda boa E apaixonada Com essa galera Que é a galera Sertanesa O que vai sair O que vai sair Meu gaiteiro Consegue meu amigo Everton Mas como é que não Vamos meter umas Cachaca meu amigo Everton Vamos simora Vamos lá De música então Você ligava com a gente A gente se encontrava E pra manter segredo Era sempre No mesmo lugar Motel de beira de estrada Era a nossa parada Pra gente se amar Naquele quarto eu te amei Te dei amor Me entreguei Fui ao paraíso Fui ao paraíso Mas no último encontro Ela marcou E não veio Perdi meu juízo No quarto 12 Daquele motel Marcou pra sempre E pode passar mil anos E pode passar mil anos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Meu gaiteiro Essa moda é muito boa No último encontro No último encontro E daquele motel E daquele motel Marcou pra sempre E onde passa mil anos Vai estar em meus planos Ainda vou te encontrar Alô Show galera Eita moda boa Essa é boa Essa é boa Alô segurança Vai dar briga Alô Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim E virando nas lembranças Meu amigo Segurança Lembro quando a gente Se amava A gente brigou E a vida continuou Hoje nos lugares Que ela vai Eu vou Tá doendo Confesso Segurança Eu peço Se ponha um minuto Em meu lugar Sei que ainda me ama E ela quer voltar Mas se ele beijar ela Eu vou brigar Alô segurança Vai dar briga Ouço o que esse apaixonado diz Meu amor Tá dançando com o outro Alô segurança Fica de olho em mim Eita Eita Mola Tchau 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 Até a vontade de dançar Essa aí Tchau Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita E será que eu preciso Para provar tua boquinha Quase morro de desejo De estar entre teus braços Escutar que um dia me diga A vida minha Te quero tanto Aquela dos olhos negros Me deixa louco Quero mandar as mais lindas rosas E uma carta dizendo As mais lindas coisas Aquela dos olhos negros Me deixa louco Eita Moda Boa Passei a noite inteira Fumando e bebendo Fazendo de tudo Pra te esquecer Andei pela cidade Feito louco Sem rumo Mas em todas as coisas Só vinha você Na fumaça do cigarro Na espuma da cerveja Eu via teus olhos Começava a chorar Não sei por que brigamos Se nós nos amamos Por isso te liguei Só pra te falar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Me pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Alô, alô Alô, meu amor Sou eu, sou eu Te pedindo pra voltar Alô, alô Alô, meu amor Diga que vai me perdoar Show Demandas Pra você ligado com a nossa programação Pra você curtindo A 87,9 durante a semana Pra você curtindo a Lagoa TV Na quinta-feira Com o melhor do bailão Lembrando mais uma vez Que o nosso programa vai ao ar Sempre com o patrocínio de Daniel Martini Corretor de imóveis São nossos parceiros São nossos amigos E pra você que está nos acompanhando E quer investir na Lagoa TV Ou na Lagoa FM Entre em contato com a gente Operadora 54999985449 São os nossos Os contatos que você pode estar aí Entrando Falando Ligando pra gente Mandando WhatsApp E é claro que a gente vai Atender os nossos amigos O meu amigo Darley Negócio é o seguinte Você conhece o Robert Lay? Mas homem Por demais Então Tá mandando um abraço aqui O homem velho tá lá Me chamou no privado Me mandou uns áudios Eu disse pra ele Homem do céu Não posso te ouvir Eu mando mensagem Aí ele disse assim Sou vizinho do Mora na frente de casa Mora na frente Então manda um abraço pra ele Manda um abraço pra ele Um abraço pro meu amigo Robert Lay Toda a família dele Que tá assistindo Forte, amigão Então tá bom Tio Gelso Tem mais alguém aí Que te mandou no privado Que seja possível Divulgação Sabe como é que é né Daqui um pouquinho A gente já vai encerrando Nosso programa também E lembrando que Quinta-feira que vem A gente tem Banda Embalos Ao vivo aqui na programação Da Lagoa TV Tá pessoal Um abraço pro Alisson Cantora e compositor Lançou a música Nossa Separação Tá ganhando um grande espaço Aí essa música E a gente vai trabalhar Ela na semana que vem Com certeza Mandar um abraço Pra toda a galera Que tá acompanhando a live Também gente Muito obrigado Tamo junto Então tá tri Beleza pura Vamos lá com mais música Vamos meter umas modas agora Vamos meter mais umas bandinhas Bora lá gurizada O espaço é pra vocês Depois a gente vem Pra fechar todas E pra gente repetir aí Telefone, rede social Instagram E coisa lá E agenda Vamos Gaiteiro Pelo amor de Deus Meu Gaiteiro Cheguei duas horas antes do previsto em casa Cama maludada Cama maludada Passada com o corpo marcado Se fosse uma atriz Ganhava um troféu Ganhava um troféu Ganhava um troféu Quando me viu Assustou Não parou de falar E tinha um troféu E tinha um troféu Com o outro cara E agora desculpe Que me enganava Você só brincava Com o meu amor Eita moda boa Ele te traiu Todo mundo sabe que ele te traiu Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele destrói Abra o seu olho Ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noite Sem dormir Sonhando em tê-la Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo E você finge que não me vê Show, galera! Show de bola! E a gente vai lá pros últimos recadinhos aqui, ó A gente quer mandar um abraço especial aqui pro Paulo Silva Pessoal aí da Grande Tapejara Um abraço, Paulinho Silva e toda a banda São os nossos amigos São nossos parceiros Paulinho, você que tá fazendo aí um spree, né? Tá tocando aí nos barzinhos Vai vir tocar com a gente aqui, viu, Paulinho? Vamos lá, hein? Vamos trazer essas feras aí pra vir com a gente pra cá Marinês da Silva também tá ligada com a gente O nosso amigo Evandro Nosso amigo Negão Também aí estão junto com a gente Mandando um abraço pra banda Nova Canção Com certeza, aquele abraço, Negão Tamo junto Grande sucesso pra ti Um abraço pro Ponez Um abraço pra Dona Eliane Um abraço pro Giovanni Eita, nossa! Família toda aí do nosso amigo Gaiteiro Que estão nos acompanhando Aquele abraço, gente! Com certeza! Gelso, pra gente finalizar, então Vamos lá repetir a agenda Aonde vocês vão estar tocando amanhã? Amanhã a gente vai estar aqui no Tavernas Pub A partir das nove e meia da noite Fazendo aquelas modas boas pra galera Show de bola! Todo mundo convidado! Sábado! Sábado a gente vai estar no Sepulanches Sepulanches! Isso aí! Próximo final de semana? Próximo final de semana vai ser o carnaval, isso, né? Isso! Vai ser, a gente tá fechando a lape etapa de sarida aí Muito bem! E pra galera que quer aí levar a galera sertaneja pro pub, pro bar, lá pro posto, lá pra sua empresa Como é que faz? Com certeza! Só chamar a gente no fone 54999391802 Então tá bom! Esse é o fone pra chamar a gente aí, deixar uma parceria bacana Show de bola! Tem a estrutura, tem o repertório, tem tudo? Com certeza! Bom, beleza pura Então é o seguinte, muito obrigado pra você em casa Que nos assistiu, que compartilhou, que comentou, que esteve com a gente Muito obrigado mesmo, gratidão aí a você que esteve com a gente Meu amigo Darley, muito obrigado mais uma vez por vir aqui Você é da casa Meu amigo Everton, você é da casa da mesma maneira, muito obrigado Meu amigo David, muito obrigado, você também é da casa E o tio Gels, da mesma maneira Com certeza! Obrigado, muito obrigado pelo espaço Com certeza, quando a gente vem aqui, sempre muito bem recebido Muito obrigado, só agradecer mesmo Perfeito! Vamos lá pro último bloco? Vamos meter o último bloco agora O que que tu acha? Agora eu vou deixar até o critério Você escolhe banda gaúcha, sertanejo, forró As mais caras, o que que tu acha? As mais caras, né meu compadre? As mais caras? As aquelas que, aquelas lá que vale o dobro, né tio? Eu vou meter ficha então Então vamos lá Um abraço pra galera, um até semana que vem Amanhã meio dia, na Lagoa FM Amanhã meio dia na Lagoa FM, misturadão Sábado, meio dia e cinco Show de bandas e semana que vem A gente vai estar aqui, se Deus quiser Um abraço a todos, mais uma vez agradecendo a direção da Lagoa FM Da Lagoa TV, na pessoa da nossa diretora Marina Moreira Traim Um abraço ao nosso coordenador da TV O Rony Moresco E também ao nosso auxiliar Bruno Castilhos Valeu, gurizada, obrigado Show! É com vocês aquelas que a gente não ouve todo dia Vamos lá! A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho A boca é o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fiquei calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ver Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Na minha vida é você Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu só fiquei calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ver Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Na minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Na minha vida é você Vamos embora, mais uma chave, eu gostei Ô mano, o grave tá batendo Paredão tocando, agora eu me toquei Porque não tocou meu celular Porque não tocou meu celular Ô mano, aqui contra ela chegou Caiu o cisco no meu olho Por causa da tela agora todo mundo sabe E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta E toma cana e também toma gaia E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta E toma cana e também toma gaia E vagabundo chora Ô mano, o grave tá batendo Paredão tocando, agora eu me toquei Porque não tocou meu celular Porque não tocou meu celular Ô mano Ali contra ela chegou Ali contra ela chegou Caiu o cisco no meu olho Por causa dela agora todo mundo sabe E vagabundo chora E vagabundo ama E também sente falta E toma cana e também toma gaia E vagabundo chora E vagabundo chora E vagabundo chora E vagabundo chora Obrigado gente de casa que acompanha a gente até agora Muito obrigado gente Aquele abraço no coração de cada um de vocês E a gente se encontra amanhã no Tavernas Pub Todo mundo convidado, gente, tá bom? Aquele abraço Vamos aumentar esse brinque aí Valeu, gente! Aquele abraço! Ontem por acaso te encontrei Deu vontade, mas eu segurei O desejo de beijar a sua boca Te vendo ali na minha frente Você sabia que com 140 mil você pode realizar o seu sonho? Vem com Daniel Martini, corretor de imóveis Que nós realizamos ele para você Cada apartamento conta com Cozinha, área de serviço integrada Sala de jantar Sala de estar Dois dormitórios Banheiro, um box E sacada com churrasqueira Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!